Começando o ataque. Escolte o ataque. Trancou a tirador! Não dá molheta, gente! Só onde está acontecendo, Gabi? Tirei logo o ataque! Minha plena, sempre em conta do alto! Widowmaker, aqui! D.Va Online! A carga está se movendo! Precisamos mantê-la segura! Nós precisamos voltar! Excelente! Solta o som! Habilidade Suprema carregando! Minha habilidade Suprema está carregando! Minha profarda! Minha profunda, dificuldade! Minha habilidade Suprema! Minha habilidade Suprema! A gaga chegou ao ponto de controle. Sim. É a vez do Rotom. É a vez do Rotom. Não! O Ryukawa tem que ir! Para trás! Essa é a minha batida! Abate não! Estou pronto para mandar a barreira de som! Opa, opa, opa! Acelerando! Vai explodir! A paz tem sido! A paz tem sido! Carga em movimento! Você não vai a lugar nenhum! A segurando a área! Bora recuperar um pouco! A agiução! A agiução! Certo, só pode ser o cartão! A agiução! Aqui! Impactou o meteoro! Minha habilidade suprema está pronta! De volta às trincheiras! Bombardeio pronto! A carne é da impugnível! A justiça vem de cima! Abate Du. Abate Tri. A justiça foi feita! Não mexa com a minha família! Carga em volume máximo! A carga chegou ao ponto de curto! Vem! Vem! Estou aqui! Asegurando a água! Aan! Vai! Arrepentos! Branco Atirador! Abaixem as cabeças, se não puderem ter... Não vou falhar de novo. Eu sempre cumpro a minha missão. A carga está se aproximando pelo destino. Vamos colar já! Contato visual. A justiça vem de cima! Abaixe-me. Vite só a rir. Tchau.